Por ele não queria o que seu pai manda, ele sofre muita agressão, pois o seu pai era muito malvado e ele não queria obedecer a ele. E certa noite em seu quarto, ele vê que já é tarde da noite e os seus pais estavam dormindo. Então ele começa a se arrumar, abre sua janela para que pudesse fugir. E logo após dele fugir, ele acaba escondendo aquele pano, para que ninguém perceba que ele acabou fugindo. E ele resolve ir para a casa de seu amigo. E na casa do seu amigo, ele começava a se divertir bastante. E por ele não ter tocado guitarra ainda, ele não sabia o estilo. Então seu amigo começou a mudar o seu visual. Seu amigo então lhe deu vários livros, para que ele pudesse ler sobre Rocky Hill. E ele viu que o dia estava amanhecendo, correu para sua casa. E com seu caderno de anotações, ele começou a anotar tudo. E a partir desse dia, ele começou a agir como se nada tivesse acontecido. E ele começou a obedecer ao seu pai. Pois ele não queria fazer nada que pudesse lhe agradar. E apenas escutar o que teria que escutar. E depois dele fazer a mesma coisa durante uma semana. Ele já estava ficando totalmente cansado. E quando o alarme disparou, seu pai acabou chegando e lhe dando outra surra. E ele ficou ali sem fazer um movimento. E seu pai acabou achando aquilo muito estranho. E sem saber o que estava acontecendo, seu pai acabou jogando aquele pau no chão. Então ele olha e pega aquele pau no chão. E quando ele pegou, ele ofereceu para seu pai, para que ele pudesse continuar lhe batendo.